E aí, tudo certo? Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia do Oeste para o cargo de agente administrativo. Segue as informações e dicas que você precisa saber para alcançar a tonalidade de aprovação e chegar mais com conteúdo de qualidade. Então, para agente administrativo, estão sendo ofertadas duas vagas. Você vai estar tirando aí R$ 1.500, vai trabalhar 40 horas. Além da prova prática, além da prova objetiva, vai ter a prática, né? Então, tem que se atentar quanto a isso. É necessário você ter o ensino médio, mas conhecimento em informática. Se você também tem o ensino superior, pode participar, tá legal? As inscrições vão estar valendo até o dia 29 de janeiro de 2021. Prova, 14 de fevereiro de 2021. E a prova prática, prevista para 14 de março de 2021. Claro que pode ser alterado aí o cronograma do concurso, então você tem que ficar por dentro de tudo. A banca organizadora é método de soluções educacionais. Então, o que eu te recomendo nesse momento a fazer é baixar o edital, ler a parte de conteúdo problemático. Você vai ter que estudar português, matemática, conhecimentos gerais, é só isso. Está tranquilo. Está uma coisa bem fácil de você estudar até a prova. Você consegue estudar o edital inteiro. Seja você, né, trabalhador ou não, né, porque a galera que trabalha inventa muitas desculpas, né. Muitas desculpas, eu não consigo estudar porque eu trabalho. Eu sempre trabalhei a vida inteira e consegui estudar para o concurso público que passei. Como é que você trabalhando não vai conseguir? Se eu conseguir, você vai conseguir também. Certo? Eu sei como é que é a realidade. Eu sei. Faça... Faça a diferença. Faça acontecer. Beleza? Eu não vou ficar aqui também passando a mãozinha, não. Ah, você trabalha, tadinho. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos com tudo. Mais um motivo para você fazer essa prova aí. E conseguir alcançar a tua história da aprovação, ter aí a sua estabilidade no serviço público. Beleza? Ah, são poucas vagas. Você só precisa de uma. Você só precisa de uma vaga. É uma vaga só para mudar a sua vida e a sua história. Certo? Utilize o Google, utilize o YouTube para você estar estudando. Essas ferramentas são excelentes para você estar tendo a melhor preparação. Além disso, se você quiser, vou deixar a postura aí na descrição desse vídeo para a gente administrativo. Completa, tem tudo o que você precisa. Corra lá e confira. Com possibilidade para download. Essa é a melhor. E é isso. Faça ciclo de estudos. São três disciplinas para você estudar. Então, procura estudar as três no dia que você estiver aí se preparando. Para você colocar o seu cérebro para trabalhar com muito mais eficiência. Tá bom? Fico por aqui. Bons estudos. Espero ter te ajudado. Boa prova desde já. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.